Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho preto, indefetível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos e como ninguém Conhece a ti mesmo e eu me conheço bem, sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço E finge que não finge, ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Ela derrama um banquete, um balacete, um anjo de vestido, uma libido do cacete Ela é tão, tão vistosa que talvez seja mentira Quem der a minha cara fosse de sucupira Conhece a ti mesmo e eu me conheço bem, sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço E finge que não finge, ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Quero te provar Quero te provar Cozida a vapor Quero te provar Cozida a vapor Moncela Cozida a vapor Aqui nesse mundinho fechado Ela é incrível Seu vestidinho preto Indefectível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem Ela faixa com meus sonhos, comunica Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Eu quero te provar Cusida a vapor Quero te provar Cusida a vapor 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 A vapor Cusida a vapor Cusida a vapor ? Cusida a vapor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eu digo agora, quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu pensei, por que você não vem? O que é que eu sinto agora, quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei, por que você não vem me chamar? O que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Quando é que eu não venho? Onde fica tua casa? Por que é que eu não acho? Quanto é o teu retrato? Como é que eu vou embora? O que é que eu sinto agora, quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu pensei, por que você não vem? O que é que eu sinto agora, quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei, por que você não vem me chamar? Ah, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?